Oh, Mata, que me chamas Às ondas do teu porvir Quem és tu que me reclamas Uma vida por cumprir Ó, Mata, um mensageiro Da voz que sabe eu ouvir Aponta-me um voeiro À luz que eu nunca vi Minha mãe, não me choras Pelo bairro todos os dias Ao meu amor, não morres Não é comprar, não é companhia Oh, Mata, que me reclamas Todas as águas partir Oh, Coração, como chamas Em planos do meu fim Em amanhã, não me choras Meu bairro todos os dias Agora, não morres Minha mãe, não me choras Em planos do meu fim Minha mãe, não me choras Meu bairro todos os dias Este amor não morres Por encontrar nova companhia Oh, Dó, amor, não morres Por encontrar nova companhia A CIDADE NO BRASIL